O governador eleito do Distrito Federal, Rodrigo Rolemberg, foi entrevistado pela equipe do Jornal de Brasília. Acompanhe agora os principais trechos. Relação com a Câmara Legislativa Primeiro, nós queremos ter com a Câmara Legislativa uma relação de muito respeito, sabendo da importância da autonomia da Câmara Legislativa, da independência da Câmara Legislativa, mas sempre colocando o interesse público acima de qualquer coisa. Pelas conversas que eu tive coletivamente e individualmente com parlamentares de diversos partidos, a minha expectativa é que não tenhamos grandes dificuldades. Ou seja, estou percebendo que há uma disposição muito forte de colaborar em função do interesse público, que isso é o que deve nos mover. As pessoas estão percebendo que o Brasil mudou. As manifestações de junho demonstraram que as pessoas querem uma nova relação entre o Executivo e o Legislativo e as pessoas compreendem a necessidade de ter uma relação diferente. Do outro lado, o projeto que ganhou as eleições é um projeto que deixou muito claro alguns compromissos, que ia ampliar os instrumentos de participação popular, e ampliar a transparência, não iria permitir o loteamento da máquina pública. Então, acho que nós temos que ter uma prática que seja coerente com o discurso que venceu as eleições. E eu tenho percebido que os parlamentares estão compreendendo isso. Isso não quer dizer que nós vamos governar sem o apoio, não quer dizer que nós vamos governar sem o apoio de partidos e de parlamentares. Nós não vamos, inclusive queremos receber sugestões de nomes para ocupar espaços no governo, mas o critério é o da qualificação técnica, da capacidade técnica, e o critério é que não haverá loteamento. Ninguém vai ser o dono de uma secretaria, em que vai ter cabos eleitorais naquelas secretarias, ou administrações regionais, não. Nós vamos mudar isso. Nós sabemos que hoje as administrações regionais, por exemplo, elas atendem mais aos deputados distritais que indicam os administradores do que o conjunto da população. Isso acabou. Nós queremos pessoas que sejam qualificadas, capacitadas, podem até, eventualmente, ter vínculos com partidos políticos, mas eles terão que ter capacidade para ocupar aquele cargo, e as administrações estarão todas, como também as demais secretarias, todas unificadas em torno de metas e objetivos comuns do governo. Teremos apenas um governo. Nós não teremos vários governos dentro do mesmo governo. Escolha dos administradores regionais. Antes de ter eleição, nós já estamos iniciando um processo de consulta às lideranças políticas, de consulta às associações comerciais, às associações de moradores, enfim, à sociedade organizada nas diversas regiões administrativas, vamos receber sugestões de nomes de cada cidade, que terão que ser necessariamente de cada cidade, moradores da cidade, para indicar os primeiros administradores regionais. Em seguida, início do ano que vem, nós vamos iniciar um debate nas diversas cidades, claro que envolvendo a Câmara Legislativa do Distrito Federal, para buscar o melhor modelo de eleição direta para os administradores regionais. Nós queremos recolher sugestões, construir com a Câmara uma alternativa, e o governo irá encaminhar uma proposta à Câmara Legislativa, regulamentando o processo de eleição direta dos administradores regionais. Isso pode ser, e o ideal é que seja regulamentado no âmbito da Câmara, da lei orgânica do Distrito Federal, ou seja, a própria lei orgânica, por lei ordinária, porque a própria lei orgânica do Distrito Federal, no seu artigo 6º, se não me engano, diz que lei ordinária definirá os instrumentos de participação popular na escolha do administrador regional. Na verdade, nós vamos fazer o que nunca foi feito no Distrito Federal, que é regulamentar um artigo da lei orgânica do DF. Divergências nas alianças políticas? Isso é absolutamente natural no campo político. As alianças não se dão eternamente, sobretudo quando há divergências na condução do processo político. O que houve na nossa relação com o governo Aguinello foi, a partir de um determinado momento, uma discordância dos métodos de governo, das alianças políticas, e o PSB, com muita lealdade, tomou uma decisão política, que é uma decisão rara nos partidos políticos, que é sair do governo antes da metade do governo, entregar os cargos. Aquelas pessoas que resolveram continuar nos cargos tiveram que se desfiliar do partido. Portanto, nós tivemos uma atitude absolutamente coerente. E qualquer partido que tome atitude semelhante à nossa terá o nosso respeito. Isso é absolutamente natural do processo político. Luoz e Pepecube, como conduzir? Com muita transparência, com muito diálogo e com profundidade. São dois instrumentos muito importantes para o Distrito Federal, tanto o Pepecube, que deve ser um plano de preservação do conjunto urbanístico do Distrito Federal. E a gente tem que perceber o fato de termos um conjunto urbanístico tombado com uma galinha dos ovos de ouro para o desenvolvimento do turismo e da cultura do Distrito Federal. Isso é uma conquista da população brasileira, não é só do Distrito Federal, sermos patrimônio mundial. E, portanto, nós temos que preservar o conjunto urbanístico. É claro, as cidades são dinâmicas, os tempos mudam e nós temos que adequar os instrumentos de preservação. Mas a concepção tem que ser a de preservação do conjunto urbanístico e não de modificação, como em muitos casos parecia, inclusive com propostas de adensamento, que, inclusive, teriam impacto na qualidade de vida no Distrito Federal. A lei de uso e ocupação do solo do Distrito Federal é outro instrumento fundamental para a qualidade do desenvolvimento nos próximos anos. E, portanto, os setores têm que ser ouvidos com profundidade e o que deve prevalecer é o interesse público dessa e das futuras gerações. São instrumentos fundamentais para garantir qualidade de vida no DF para os próximos anos. Se o governador atual não retirar, nós vamos retirar, vamos retornar para o complã, vamos ouvir a área técnica. É muito importante ouvir a área técnica. Aliás, como recomendava a Unesco no passado, em relação ao PP-Cub, ouvir o IAB, ouvir a Universidade de Brasília, ouvir outras instituições, ouvir a população e só depois disso reencaminhar os instrumentos para a Câmara Legislativa. Algumas coisas me preocupavam no PP-Cub naquela ocasião, por exemplo, a venda dos lotes das entrequadras destinados a escolas para a iniciativa privada. Não me parece adequado. A criação de um conjunto de lotes que produziria um adensamento muito grande no setor de embaixadas. A criação de comércio no canteiro central do eixo monumental. Eu entendo que o eixo monumental deve ser para equipamentos institucionais, de cultura, por exemplo, e todo o instrumento legal, não pode deixar dúvida nenhuma de qual é a destinação dada para determinado terreno, especialmente na área do conjunto urbanístico tombado. Projeto Brasília 2060, como vai ser encaminhado? Primeiro, nós vamos avaliar com profundidade o trabalho, mas o próprio fato do próprio governo do Distrito Federal ter encomendado por um preço milionário um estudo a Junongue, e sequer ter utilizado ele, qualquer dos projetos apresentados na sua campanha eleitoral, mostrando como algo para o Brasil no futuro, mostra a fragilidade desse estudo. Nós fomos lá na data da apresentação, e os técnicos que nós vivemos ficaram muito impressionados com a fragilidade do projeto. Parece mais um corta e cola de diversos projetos que já existiam no âmbito do Distrito Federal. Então, nos parece um estudo de muita fragilidade, mas nós vamos analisar com mais profundidade. Nós não vamos assumir o governo com nenhuma intenção de perseguição, ou nenhuma intenção de ficar revolvendo o passado. Não, mas nós temos as responsabilidades públicas, e nós não podemos abrir mão dessas responsabilidades. Mas a nossa disposição é de olhar para frente e ter um ambiente de tranquilidade, de segurança jurídica, para desenvolver os projetos de interesse da população do DF. Número de secretarias? Não, não sabemos o número ideal, já sabemos algumas secretarias que certamente serão cortadas, mas o que eu posso assegurar é que o nosso desejo é de reduzir de forma substantiva o número de secretarias para ampliar as políticas públicas. O que a gente entende que é importante é que tenhamos políticas públicas que façam com que as atividades fins cheguem na ponta. Agora, para isso, nós não precisamos ter 38 secretarias porque fica impossível de gerir uma máquina tão grande como essa. As informações que nos chegam são muito graves, e uma situação financeira deficitária do GDF muito grande, inclusive com informações de que em janeiro o Distrito Federal já estaria ultrapassando, muito próximo dos limites com o pessoal previstos na lei de responsabilidade fiscal. Também os gastos com o custeio da máquina são muito grandes, o que apontam, segundo informações ainda extraoficiais, de que o déficit do GDF é de algo em torno de 2,3 bilhões, superior a 2 bilhões de reais. Nós temos que saber exatamente onde estão esses gastos, onde está esse déficit. Mas, primeiro, é combater a corrupção, é combater o desperdício, é gastar, é otimizar a utilização do recurso público, é ter uma capacidade maior de buscar recursos federais e recursos internacionais, é buscar criar instrumentos para reaver a dívida ativa que o GDF tem a receber de empresas privadas. Enfim, é um conjunto de medidas que possam contribuir para o equilíbrio financeiro do DF. O nosso objetivo é dar continuidade aos programas de governo, tendo que isso, inclusive, é uma novidade na política, tem sido uma prática nefasta da cultura política brasileira o governo interromper tudo o que o outro governo anterior via fazendo e iniciar tudo de novo. Nós não vamos fazer isso. É claro que nós vamos avaliar cada programa, aperfeiçoar quando for o caso, mas nós queremos dar continuidade. Por exemplo, o programa mora bem. Nós queremos dar continuidade, nós vamos respeitar a lista de inscrições, nós queremos ampliar para atender população de 0 a 3 salários mínimos. Na questão das UPAs, nós queremos dar continuidade, como já tem quatro novas UPAs contratadas pelo atual governo, nós queremos dar continuidade. Agora, é importante também, ao lado da construção, avaliar quanto custa a manutenção para garantir que as UPAs estejam equipadas, tenham médicos, ou seja, que as UPAs estejam funcionando adequadamente dentro de um, de todo um sistema de saúde que tem que ser, que atuar como uma rede. Críticas ao Expresso DF O BRT como tecnologia não é uma tecnologia ruim. Em alguns casos, a relação custo-benefício é favorável ao BRT. Por exemplo, os nossos estudos técnicos até aqui, preliminares, indicam que para a ligação do plano piloto com Sobradinho, Plano Altino e Formosa, a melhor alternativa é o BRT. Por quê? Porque ali você tem uma topografia extremamente inclinada, então o metrô seria inviável e qualquer solução sobre trilho seria muito cara. A questão é, a concepção do BRT precisa ser bem planejada e a operação precisa também ser adequada. Acontece que o governo fez o BRT Sul sem consultar a população. Então, por exemplo, quando o ideal era que o BRT fosse até o centro do Gama, evitando que as pessoas tivessem que pegar a grande parte das pessoas, uma condução para chegar até o BRT. Depois, o governo extinguiu um conjunto de linhas no Gama e em Santa Maria, que não poderiam ser extintas, que não são atendidas adequadamente pelo BRT, o que faz com que as pessoas gastem mais tempo de casa para o trabalho e do trabalho para casa do que gastavam antes. Porque gente que pegava, por exemplo, um ônibus da sua casa para o seu trabalho, hoje tem que pegar três conduções, que pegam o ônibus até o BRT, tem que pegar o BRT até uma determinada localidade, para depois pegar um outro ônibus para chegar na sua localidade. Para essas pessoas, o BRT não trouxe benefícios. Então, o BRT precisa ser bem planejado e a operação precisa ser bem feita. Quantidade de ônibus? Nós vamos solicitar ao GDF, entre as informações que estamos solicitando, os contratos das empresas de ônibus, que nós queremos analisar esses contratos, com que objetivo? Fazer com que nós tenhamos um número maior de ônibus rodando nas ruas, aumentando a frequência das viagens e, com isso, reduzindo o tempo de espera dos passageiros nos terminais rodoviários e nas paradas de ônibus. Mudanças na cobrança do transporte coletivo. A ideia é começar os estudos para a implantação imediatamente. Logo que tomemos posse, definir isso. E aí vamos saber exatamente quanto tempo a gente vai precisar fazer, até porque isso também vai depender do prazo do equilíbrio financeiro das contas do Distrito Federal, porque, muito provavelmente, nós vamos ter que subsidiar parte dessas tarifas. E queremos fazer isso com muita responsabilidade. Mas o que nós propusemos, na campanha que vamos fazer, é algo já testado em várias cidades brasileiras, que é o bilhete único, que é fazer com que as pessoas que pegam várias conduções ou vários transportes coletivos em um determinado período do dia possam fazer com um único bilhete. Isso, além de dar praticidade ao sistema, torna também mais barato para um conjunto dos trabalhadores, sobretudo para aqueles que pegam mais de uma condução. Implantação de trens de passageiros. Ah, sim, espero que, com certeza, até antes disso. O que nós temos a guardar? Salvo engano, está em curso pela SUDECO um estudo de viabilidade econômica. Esse estudo vai indicar viabilidade econômica, muito provavelmente, alguns ajustes em traçados que devem ser feitos, mas nós entendemos que essa é uma forma. O trem, até porque já tem a área já desafetada e destinada, já tem uma linha férrea funcionando. Então, isso tudo facilita a implantação de um trem de passageiros. Problemas na educação pública do DF. Primeiro, em relação à segurança, nós vamos criar outros batalhões escolares, melhorar o policiamento na porta das escolas, acho que essa é uma questão fundamental para dar tranquilidade e segurança nas escolas. E nós queremos, não precisamos ter, vamos ter um programa de reforma em melhoria das escolas. Há um relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ainda durante a campanha eleitoral, mostrando que 80% das escolas do DF precisam de reforma. Tudo isso, a melhoria do ambiente escolar, a melhoria do policiamento das ruas, a valorização do professor, tudo isso contribui para a melhoria do ambiente escolar e de redução da violência. E também nós temos que ser muito firmes na punição contra qualquer tipo de violência contra o professor. Reajuste para PMs e bombeiros militares. Dentro das possibilidades orçamentárias do GDF, sim, nós temos que avaliar, temos que fazer tudo, nós fomos sempre muito cautelosos ao tratar desses temas na campanha eleitoral, porque nós queremos melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições salariais dos servidores públicos do Distrito Federal, mas nós temos que fazer isso de acordo com a disponibilidade orçamentária do DF. E vamos estudar outros meios que possam também garantir a melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos, sem necessariamente precisar de aumento, sem que sejam necessariamente medidas de aumento salarial. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Secretaria de Turismo, eu fiz uma pesquisa entre os servidores em que os servidores respondiam sem se identificar. E eu fiquei surpreso que a primeira reivindicação não foi aumento salarial, foi qualificação profissional. As pessoas tinham uma necessidade muito grande de fazer cursos e não tinham oportunidades. E nós oferecemos muitos cursos aos servidores da Secretaria de Turismo naquela ocasião. Temas complexos, como segurança pública, por exemplo, não dá para a gente tratar como se o problema fosse um. Nós temos que tratar um conjunto de coisas ao mesmo tempo e de forma articulada, como prevenção, como fortalecimento do combate ao crime, como investimento em inteligência, como motivação e valorização dos profissionais, como a gestão desse sistema. E nós temos uma experiência muito bem sucedida que foi a do Eduardo Campos em Pernambuco, em que ele investiu muito no Pacto pela Vida, que é sustentado no tripé Prevenção, Combate ao Crime e Inteligência, que é uma gestão feita pessoalmente por ele. Isso deu certo e ele conseguiu reduzir de forma substantiva os níveis de violência no Estado ao longo de sete anos. E é este modelo que nós pretendemos implantar aqui no Distrito Federal. PSB. O partido terá candidatura própria em 2018? É muito cedo para fazer uma afirmação desse tipo. Eduardo Campos era um quadro político extremamente qualificado, tinha sido governador do Estado por dois mandatos, tinha sido um mandato muito bem sucedido, era uma liderança em contexto no partido e a sua candidatura a presidente surgiu de forma muito natural. com a sua morte nós tivemos a substituição pela Marina, que não é necessariamente um quadro do PSB, a gente tem que aguardar a sua definição pessoal, porque quando ela entrou no partido ela entrou de forma muito clara como uma filiação democrática, já que a rede não tinha sido formalizada. Então é muito cedo para dizer se em 2018 o PSB terá uma candidatura a presidente. o que a gente pode dizer é que o PSB vem num crescimento consistente tanto de suas bancadas no Senado como de sua bancada na Câmara com o conjunto de governadores eleitos e é um partido que assume um protagonismo nacional cada vez maior. Agora, se terá ou não candidatura a presidente da República em 2018 é cedo para avaliar. Música